Meu nome é Juan Pablo, estou na TV há nove anos, sou cinegrafista e editor. Neste momento em que vocês estão vendo esse vídeo, eu estou trabalhando para a construção desse grande projeto, que é o Sobrado Cultural, e espero que vocês continuem doando, o pessoal agora que está vendo esse vídeo, posso estar doando, porque de tijolo em tijolo a gente possa estar criando esse grande projeto, que é esse espaço. Acho que é isso.